Flits PMP com o tema economia açucareira em Pernambuco Olha, a economia açucareira foi desenvolvida através do latifúndio Utilizou a mão de obra escrava, a princípio indígena e depois africana E também você tem o produto voltado para a exportação Então, exportação, latifúndio, seguindo também o modelo da monocultura Com a produção açucareira entre os séculos XVI e XVII Pernambuco se transformou na capitania mais próspera da colônia Ok? Então não esqueça, a economia açucareira em Pernambuco É um tema bem trabalhado nas provas da UPE Até a próxima Blitz, que a qualquer momento volta com aquele tema que você vai encontrar no concurso E aí 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 E aí